Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês Como vocês podem ver aí novamente, pés 2016 aqui no canal novamente Vamos para aqui a Copa do Desafio contra o computador, contra a máquina, né? A Copa do Desafio do L clássico offline aqui no MyClub, né? Então eu não vou fazer a partida inteira pra vocês Esse vídeo aqui vai ser eu abrindo o pack que eu for ganhar, né? Caso eu ganhe, né? Da máquina com os nossos times Primeiro jogo contra o Barcelona, provavelmente a final é contra o Real Madrid E eu vou jogar o primeiro jogo com o time reserva e depois a final com o time titular, certo? Vou fazer só os melhores momentos ou só os mostrando os gols, né? Que eu fizer ou que eu levar aqui nos jogos, beleza? Então fica tranquilo que não vai ficar aquele vídeo chato Jogando contra a máquina, né? Sem emoção, né? Então vamos lá Vamos aqui com o nosso uniforme tradicional, vermelho E acho que vai ficar bom, né? Contra esse uniforme aí do Barcelona Melhor do que esse daqui, uma fome feia pra caralho Vamos lá então, plano de jogo Time do Barcelona sem o Messi, né? Porque o Messi está machucado Então temos ali o Suárez, Neymar e Munir no ataque Roberto Busqueda e Niesta Mathieu, Piquet, Daniel Alves, Jordi Bialba e Claudio Bravo Acho que é Claudio Bravo, né? O nome dele Então vamos lá, né? O nosso time é o time reserva Com torres e horas ali no ataque, né? E o resto vocês já conhecem, né? Não precisa falar Vamos lá então Vamos ver se a gente consegue ganhar do Barcelona Na dificuldade profissional A gente não escolhe a dificuldade, né? Ela é dada pelo jogo Vamos lá Vamos para os melhores momentos então Olha esse canteio Tem a chance aí Olha no rebote Boa Boa, garoto Herman Conseguiu abrir o placar Tranquilo pra ele, hein? Abra de bola o Fernando Torres Vamos lá, Fernando Boa, olha a chance Colocado Colocou no fundo do gol Fernando Torres É o nome dele Com a número 1 E eu esqueço de trocar sempre Essa porra, tá ligado? Ai, velho Beleza 2x0, tranquilo Olha o Barcelona chegando Olha aí, rapaz Munir Diminuiu, hein? Quem diria Diz que o Barcelona não ia fazer nada, né? Mas tudo bem Enfiado de bola Fernando Torres Tirou, olha a chance Bateu Bateu Colocado Tranquilo Aí vai pra galera Número 1 Cara, esse número 1 Tá me incomodando muito, cara Eu sempre esqueço Toda vez que acaba Porra da partida Eu esqueço, tá ligado? Ah, eu tenho que esralmar isso, cara Na moral Tá o Warriors ali Show É, pensei que eu ia Perder um Dar um Levar um sufoco do Barcelona Mas o Barcelona só fez um Umzinho ali Mas tudo bem É, pensei que eu ia Perder um Dar um Levar um sufoco do Barcelona Mas o Barcelona só fez um Umzinho ali Mas tudo bem Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Olha a enfiada de bola Atrás da Jara Daniel Alves É, rapaz Calei minha boca agora Ninguém mandou falar Que o Barcelona Não ia dar sufoco E só fez um gol Olha aí Suárez Diminuiu de novo O cara Que isso, manda dar Pô Pensei que você ia Fazer várias defesas aí Tem que honrar É perigoso Olha aí Quem diria Rapaz Quem diria Eu levar sufoco Do Barcelona No profissional Cara É Pra aprender aí Não subestimar a máquina Mano Vocês falam que é fácil É sem graça Olha aí Por enquanto Tô Tô fazendo porra nenhuma Essa aqui é a parte dos pênaltis Eu vou deixar tudo Né cara Porque O vídeo não vai ficar tão grande Como os outros Né De partida inteira Vamos lá então Penalidade máxima Logo no primeiro jogo Né E saber que não ia ser tão fácil Cara Né Subestimei muito o Barcelona Não vou fazer a mesma coisa Com o Real Madrid Caso eu passe aqui Né Vamos lá então Vamos botar no cantinho Aqui Tentar né Mas ele não joga pra fora Boa Gol Aí sim É nóis Aí é bom Ih Neymar Aí manda dar Vê se no frango Vê se no frango Ah O cara botou lá no ângulo Porra Neymar Bate mais errado aí Vamos lá Vamos tentar fazer aqui também Vamos lá Rola é basso Bateu bonito Boa Bravo não conseguiu alcançar Show Agora quem vai é quem Adriano Boa pra fora moleque Isso Aí sim Vamos lá No cantinho aqui de novo Vamos lá Partiu Olha a chance Bateu tranquilo No cantinho Ah moleque Vamos lá Vamos lá Soares Olha a chance Mandanda deixou Porra Mandanda Que mancada hein Vamos lá Agora aqui no outro lado Não Vamos insistir nesse lado Ih rapaz Acho que vai pra fora Mas vamos lá Vamos ver Se vai pra fora mesmo Bateu Nossa Foi no baixinho Cara Foi gol ainda Se a gente defender agora Acabou Mas se a gente tomar A gente tem que fazer o próximo Pra já levar Masquerano Masquerano perde Certeza que ele perde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a chance Masquerano Nossa Falei velho Certeza Tá ligado Certeza Eu falei O maluco botou no travessão Tá ligado Beleza Traquei isso tudo O Barcelona fez isso tudo Pra perder Uns pênaltis pra mim Tá ligado Era mais fácil Deixar ganhar de 3x1 3x2 Mais fácil Fazer o que né Vamos então Pro próximo jogo Que é contra o Real Madrid Próximo jogo Também no profissional E agora Novamente Novamente não Como eu falei Contra o Real Madrid Vamos lá Time titular Dessa vez Não vou subestimar o Real Madrid E vamos que vamos Que lançamento Que lançamento Lindo Boa Quaglia Boa Quaglia Olha a chance do gol Que golaço Quagliarela É o nome dele Grande Quaglia Recebeu um Um bolão Do Hulk Casimiro Tá certo Tá certo Pelo chão Que dificulta Nossa Cara Que golaço Do Real Madrid Que jogada Porra Velho Nossa Parabéns Parabéns Olha a chance A Laba Bateu Que golaço Que canudo Profundo do gol Vai pra galera Laba Você merece Velho Nossa Cara Que isso Que carna Daço Pro gol Muito bom Estamos na frente Novamente Boa Boa Que lançamento Cara Que lançamento Que golaço Eu pensei que tava impedido Cara Mas foi um puta De lançamento Velho Nossa Que golaço Cara Golaço Pela jogada Velho Lançamento Lá de trás Olha Foi na medida Na cagada Essa Caramba Dominou bonito Ali o Hulk Voltando ao diagonal Só foi dar um Bicudo Ali no cantinho Show de bola Show de bola 3x1 Não vou falar que tá tranquilo Porque aí Já seria subestimar O Real Madrid Mas Estamos nos encaminhando Pra ganhar A Copa Offline Olha a chance Que golaço Quagliarella É o nome dele Grande Quaglia Segundo gol dele hoje Grande Quaglia 4x1 Pro Meteor FC Em cima do Real Madrid Provando que o time titular É bem melhor Olha a enfiada de bola Boa Quaresmo Quaresmo Não Quagliarella Boa Terceiro dele No jogo É isso aí Vamos tirar a fotinha Quaglia Do time 5x1 Pro Meteor FC Agora sim Agora sim Digno de uma Partida boa Agora sim 5x1 Ó o Quaglia De novo Que que é isso Quaglia Que que a gente Fala de você Não tem o que Falar do Quaglia Quaglia é mito É o mito O mito do time É o Quaglia Não tem outro Por isso que ele é o número 10 É o mito 6x1 Pro Meteor Nossa Será que Cabe 7x1 Brasil e Alemanha Acho que não Vamos lá Tem chance ainda Cruzamento Olha a chance Quaglia de novo Dominou Olha a chance Pra fora 6x1 Tranquilo Tranquilo Conseguimos ganhar Um campeonato Offline Agora vamos Ganhar o nosso Agente especial No offline É só um agente No online Que são 3 agentes De uma vez Mas vamos lá Vamos abrir O nosso agente especial Agora Pra ver se a gente Consegue ganhar Alguma coisa boa E olha que bonito El Clásico Heroes Muito foda Agente especial Vamos entrar aqui Temos aqui Um agente especial Desse Pra abrir de graça Que no caso Se for cobrar É 10 mil Igual aqui A gente só pode abrir Esse uma vez É o 100% Como eu falei pra vocês Então vamos abrir aqui Esse de graça Que a gente acabou de ganhar Vamos ver se a gente Tira uma bolinha preta E ver se a gente Tira algum jogador Muito bom Tem bolinha prata Também Pelas minhas contas Tem 4 bolinhas pratas Vamos deixar passar Mais um pouco E vamos lá Vamos ver a sorte Se cai alguma bolinha preta É Tinha que cair A dourada Entre a preta E a prata Que merda Mas tudo bem Tudo bem Vamos ver o que vem Arbeloa Arbeloa Lateral direito Muito bom Arbeloa Show de bola Real Madrid 32 anos 1,84 de altura Show Show Gostei Não achei ruim não Arbeloa Muito bom Adicionar os membros Do MyClub Show de bola Gostei 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 Então é isso aí galera Esse aqui foi o vídeo Do campeonato offline Vamos para Começar de novo Fazer o que Vamos começar de novo O online Porque no último No último vídeo A gente perdeu Com o time titular Mas é isso aí É vida O primeiro a gente De abril Conseguimos Arbeloa E vamos ver os próximos Que a gente vai conseguir Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Foi um vídeo Do offline Mas é um vídeo Meio diferente Espero que não esteja Não tenha ficado Chato para vocês De assistirem Se você curtiu Nesse estilo de vídeo Deixe um like Para ajudar na divulgação Do vídeo E também da nossa série Comenta aí embaixo O que vocês acharam Do vídeo Das partidas Dos gols Deem críticas Sugestões Elogios E tudo mais Podem perguntar Qualquer coisa nos comentários Que eu vou responder também Como eu falei Deixe seu like Favorite o vídeo Se possível Comente Que é o mais importante E não se esqueça De me seguir no twitter Na arroba Democriado Curtir a página do facebook No facebook.com Barra Democriado E de me seguir no snapchat Democriado Tudo junto Tudo minúsculo Beleza Então é isso aí galera Fique com Deus Valeu Falou E fui Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai